O sindicato foi parado pela polícia, galera, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí ele estava aqui atrás, aqui nessa visão, aqui assim, quando eu vi... Tem um espaço aberto aqui, dá pra ele passar mesmo. Pronto, foi quando eu vi que ele estava aqui, aqui mesmo, no pé. Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite, é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens. Salve, galera, eu me chamo Jeff, eu estou aqui, galera, com a vizinha, galera, que viu, presenciou essa entidade maligna, galera. Terrível, galera, o lobisomem, galera. Ela está aqui na minha frente, está o filho dela aqui do meu lado, o Marcelo. Galera, o negócio foi sinistro. Ela vai dar o relato dela aqui para vocês. O que é que você viu? Me diga aí. É, primeiramente, boa noite. Foi assim, aí chegou um amigo meu, na minha casa, me chamando. E ele bateu no meu portão, já era faixa de retórias de um, quase uma hora da manhã. Enfim, aí eu abri o portão para ele. Aí ele disse assim, amigo, só tinha tua casa para mim bater. Eu disse, por que motivo? Ele disse, não, por nada. E ele parou no portão. Aí do lado da minha casa tem um beco. Aí, aquela casa de esquina. Aí o que acontece? Ele olhava para mim e ficava o tempo todo para o beco. Eu disse, tem alguém aí? Aí ele disse, não, não tem ninguém aqui não, tranquilo. Aí, sabe que ele ficou olhando o tempo todo? Eu pensei que tinha alguma coisa, alguém estava se escondendo. Mas também fiquei assustada, não fui ver. Mas senti uma presença muito ruim, assim, quando eu cheguei no portão. Aí, depois de um tempo, ele estava tomando uma latinha de cerveja. Ele botou assim a latinha e ele disse, é muita coisa que a gente vê, né? E eu fiquei sem entender, porque ele não podia falar muita coisa. Aí, depois de um tempo, ele foi embora. Aí, eu senti, assim, no canto da minha parede, alguma coisa mexendo, arranhando. Aí, eu subi, vim para o terraço, aí eu botei um banco e fui olhar pela grave. Aí, quando eu olho pela grave, no, tipo, na cerca da minha vizinha, eu vejo um urso, alguma coisa assim, um urso. Aí, sendo que ele estava de costas, aí, quando eu perguntei a ele, quem é que está aí? Eu pensei que era uma pessoa. Aí, eu sei que ele correu para trás da pedra, daqui da casa da minha vizinha. Aí, eu fui para outra posição da grave, que eu estava no Escombogó. Aí, quando eu vou para o Escombogó, ele aparece do lado, assim. Aí, eu vejo ele completo. Menino, mas é uma coisa terrível. Aí, eu fiquei muito assustada e perguntando quem era. Mas, aí, ele saiu do canto que ele estava e arrodillou a pedra e ficou por trás. Aí, ele botava a cabeça e tirava. E aquela presença muito maligna. Aí, eu não fiquei mais para demorar, assim, para ficar olhando. Aí, eu entrei para dentro. Aí, depois, eu senti algo subindo na minha grada, assim, como se fosse, assim, para cima das telhas. E, ali, eu fiquei muito, me tremendo, muito assustada. Aí, saí de novo para fora, para ver, né? Para o terraço. E, eu chegando no terraço mais outra vez. Aí, estava ele já, tipo, já indo para o quintal da vizinha, correndo de uma casa para outra, onde é tudo quintal. Aí, nessa hora, eu fiquei muito assustada. Aí, eu ia chamar o menino, mas, como eu fiquei com muito medo, não deu. Mas, gente, é uma coisa terrível. É uma coisa muito feia. É muito assustador. E, a gente vai ficar, assim, no aguardo, né? Para ver se a gente consegue presenciar esse fenômeno. Mas, aí, o que é que tu sentiu quando viu? O que eu senti? Muito arrepio. Minhas carnes ficam muito se tremendo, se batendo. Eu senti, tipo, uma coisa muito assustadora. E, realmente, a presença. Você sente a presença. Que é uma presença muito maligna. É uma coisa muito feia. É muito terrível. É uma presença muito ruim. Aí, eu só sei que, assim, quando ele chegou, assim, na primeira do partido, no primeiro momento que o meu amigo estava, eu senti aquela presença, aquela energia negativa, realmente, assim, do lado mesmo, do portão. Me mostra onde foi? Vem ver. Pronto. Aí, gente, ele estava aqui, nesse canto aqui. Aí, ele estava, como, tipo, mexendo aqui. Aí, eu pensei que era um gato, alguma coisa. Aí, eu vim, eu vim verificar, né? Aqui é o combovó da minha casa. Aí, eu olhei por aqui. E, aí, ele estava aqui atrás. Aqui, nessa visão, aqui, assim. É, que aqui, tem um espaço aberto aqui, dá pra ele passar mesmo. Pronto. Foi quando eu vi que ele estava aqui, aqui mesmo, em pé. Aí, foi quando as minhas carnes ficam todas se tremendo. Eu fiquei muito assustada. Aí, ele arrudeou e ficou aqui atrás, da casa da vizinha. E, de lá, depois, ele seguiu pra lá, pra lá, pra dentro, e foi embora. Aí, eu não vim mais. Aí, até nesse primeiro momento, ele ficou se escondendo aqui, o tempo todo. Ele saiu daqui e veio pra cá, pra ficar se escondendo. Aí, ele botava a cabeça e tirava. E a boca dele é muito grande, uma cabeça muito grande. Os pelos não são pretos mesmo, nem títulos, são cinza. Os braços, o braço dele não era tão grandão assim, era menor. E com um calcanhar assim, pra trás. Era o que? Cinza? Cinza. Ele não era totalmente preto. Galera, vocês que acompanham o canal Fatos e Mistérios, vocês estão entendendo como é. Ele não era. Galera, a vizinha viu o que a gente tá caçando, galera. E ali, eu fiquei muito assustada. E eu sempre sinto também uma presença, às vezes eu tô dentro de casa, assistindo algum filme de madrugada. Eu sinto também uma presença muito maligna. Aqui, sempre aparece, os cachorros latem muito. E em cima do pé de manga. Aí, ali atrás, tem uma abertura. Aí, eu sinto que eu tô sendo observada pelo pé de manga. Alguma coisa tá ali. Galera, vocês vão entender agora. Não sei se a Alain já contou. Nesse pé de manga aqui, eu tô me arrepiando. Eu também tô toda me arrepiando, tudo bem? Galera. Tô toda arrepiada aqui. Aqui, há um tempo atrás, quando não existia essa casa aqui. O Alain veio de uma... Alain veio de um Alain House, galera. Que ele tava fazendo trabalho escolar. Ele saiu dessa Alain House. Era exatamente meia-noite. E quando ele veio pra cá, galera. Ele e outro homem viam algo preto, grande, dos olhos vermelhos, pulando de cima dessa árvore aqui, galera. O chão. Aí, o Alain correu, galera. Se ele não contou aqui, galera, eu vou pedir pra ele fazer uma live breve, qualquer dia desses, contando esse relato aqui, galera. E como vocês sabem, isso não é mentira, porque a gente trouxe uma testemunha viva. Isso é pura verdade. Isso é pura verdade. E isso foi verdade e foi um fato verídico. Você autoriza a gente postar essa filmagem? Sim, sim. Pode sim. Então, galera, muito obrigado aí por você estar aqui falando com a gente aqui. Agradeço seu coração por você ter dado esse tempo pra gente. E é isso, galera. A gente vai continuar indo atrás dessa fera. Mais relatos irão aparecer aqui no canal. Não só dessa vizinha. De mais vizinhos aqui. Estão criando coragem, galera. Pra poder expor. Porque o que eles viram não é normal. Então, galera, se você gostou desse vídeo aqui, galera, vai deixando o like aí. Se inscreve bem muito. E é T-B-Cine Família. E é nóis. Obrigada. Acabei de acordar aqui, galera. Não sei se vocês estão escutando esse alvoroço que tá acontecendo aqui na rua de casa. Tá o maior alvoroço, galera. Cachorro latino. Eu escutei vozes. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu cheguei do hospital com Viva e tá doente. Ela tá deitada aqui do meu lado. E já foi, acho que já foi umas quatro horas que eu cheguei do hospital com Viva. Já é bastante tarde. Eu nem olhei ainda no relógio pra ver que hora é. Eu até liguei pro Gê, né? Só Gê. Que alvoroço é esse que tá acontecendo aí, mano. Porque tá vindo na direção da cara dele, gente. Tá o maior latino lá. Não sei se é na cara dele, se é o cachorro dele. E eu tô preocupado. Porque no último vídeo aí, Viva saiu pra fora sozinho. E presenciou algo muito assustador, né? Que vocês viram aí. Ela presenciou o luxômen, galera. Ela sozinha. Tava em casa. E agora... Com esse barulho agora... Eu não sei o que que possa ser ser ele. Eu não sei. Só tô chutando os cachorros latinos mesmo. Um alvoroço danado. Gente, eu tô todo arrepiado. Eu não sei se dá pra ver na câmera, mas eu tô muito arrepiado. Muito arrepiado mesmo. Eu ia acordar, vi, né? Também. Mas eu resolvi não acordar. Poupar ela. Ela tá doente. Eu não sei o que que ela tem. Você sabe como é que é o hospital. Ela foi pro hospital, deram duas injeções. Casa. Entendeu? Então, aqui onde eu moro é assim. É bronca, né? O tamanho alvoroço. Eu não sei o que é. Se é lobisomem, não sei o que que tá acontecendo. Eu só tô esperando já mesmo retornar pra mim. Dizer assim. Eu tô chegando. Pra poder sair. Porque eu não vou meter a cara e sair sozinho assim. Eu não sou louco, né? E sair sozinho. Rapaz, o que possa ser isso aí? Deve ser essa coisa mesmo. Tá aí, onda. Aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, a gente, como tá. Desculpa aí a tremedeira, gente. Tremendo muito. Pra segurar essa câmera aqui é um pouco chato. Evita dormir aí. Vou deixar ela dormir, gente. Não vou acordar ela. Vou deixar ela descansar. Chegou do hospital. O mínimo que ela tem que fazer é descansar. Evita trabalhando muito. Tá correndo muito atrás. Muitas coisas com a gente. Então, ela merece esse descanso. Não sei nem que horas são, velho. Deve ser já umas duas horas, eu acho. Mais ou menos isso aí. De acordo com o tempo, eu tô morrendo de sono, velho. E agora essa coisa atormentando a gente aí, eu não sei o que fazer mais, eu já já fiz armadilha por choque, eu já já fiz tanta coisa, velho. Tanta coisa aí, essa coisa por que eu tô vindo aqui. Não sou aqui, não é só eu que tô presenciando isso não, gente. Tem uma mulher, né, uma vizinha, que disse que presenciou junto com um outro rapaz que presenciou. E eu quero colocar essas pessoas pra falar, né, pra ela contar pra vocês aqui, pra vocês verem que realmente tem alguma coisa rodando aqui na nossa comunidade. Eu não sei o que é. Eu só... Eu não sei quem é. Mas... É um lobisomem. Eu só não sei de onde é, velho. Se mora aqui perto, se é daqui da nossa região, eu não sei de onde essa coisa é. Eu só sei que quando essa coisa começou a aparecer aqui em casa, eu já tava em um vídeo. Tava chovendo pra caramba, né, e quando a gente tava vindo-se embora, eu já vi uma coisa correndo atrás da gente. E justamente nesse dia faltou luz. E essa coisa eu acho que veio pelas ruas escuras e ficou aqui. Desde então, essa coisa tá rondando aqui na nossa bairro. Desde então. Eu já procurei Magé pra ver se era alguma pessoa, né, porque tem muitas pessoas aqui que tem as mesmas características desse velho, que viram a lobisomem, as mesmas características. Usa o chapéu grande, camisa de botão, né, essas coisas, né. Nós procurou várias pessoas. E... Não achamos, gente. Infelizmente, não achamos. Estamos na procura ainda. E... Provavelmente, se essa coisa for daqui, ele tá me assistindo agora, né. Ele deve tá assistindo esse vídeo também. Então, aproveitando que você tá assistindo esse vídeo, eu quero deixar um recado pra você. A gente vai te achar. A gente vai atrás de tudo, hein. Pode anotar. Tá vindo aqui na minha casa, tá perturbando os vizinhos, tá assustando o povo, tá fazendo uma bagunça aqui, né. O povo aqui, gente, né, e ele já deve saber, tá se reunindo pra pegar essa coisa. E no dia que o povo daqui se reunir pra tu cair essa coisa, eu vou estar no meio. Vou filmar tudo ao vivo. Entendeu? Então, vai ser tenso, né. Só tô esperando o dia que isso aconteça, né. Que a galera tome coragem e faça realmente isso que eles estão prometendo fazer. E... A mulher e o rapaz, né. Que eu citei aqui, que disse que viu recentemente. Disse que viu essa coisa atrás de uma pedra. Era muito preto, né. E... Eu tô querendo colocar essas duas pessoas pra falar aqui. Pra vocês... Entender melhor. Pra eles contarem mais detalhes, né. Eu contando o que eles viram é fácil. Agora, eu queria que eles contassem pra vocês saberem mais detalhadamente, entendeu. Sentir o que eles sentiram, né. Mas, enfim. Eu acho que... Eu vou desligar a câmera aqui. Vou aguardar o dia lá. Lá no portão. Porque eu acho que ele já tá... Tá chegando já. Gente. Eu já peço pra vocês aí. Que se inscrevam no canal. Deixem bem muito like aqui nesse vídeo. Porque esse vídeo vai ser insano, né. Beleza? Inscreve no canal. Ativa o sininho. Fortalece nós aí. Beleza? Compartilha também esse vídeo pra geral. Noxopix também tá aparecendo aqui. Se você quiser ajudar a gente. Tamo junto. Cara, meu negócio tá... Tô todo arrepiado. Galera. O link do canal do Gé vai tá fixado aqui nos comentários. Eu quero que vocês passem lá no canal dele, beleza. Gé trai vários vídeos bacanas, gente. Inclusive o vídeo de terror também. A Vi logo logo tá abrindo o canal pra ela também. Tá certo? Quando tudo se ajeitar ela ainda tá doente. Ela ia fazer um vídeo hoje. Mas aconteceu isso. Eu vou... Ver se Gé tá vindo ali. Beleza? Gente, a Vi nem ia com a janta. Mas tá aqui, ó. Doente. E o teu povo vim com nós, né? Eu fico em meu dedo também. Prazer, hein? A gente tá indo aí, galera. Nessa... Intuição. Porque a gente escutou... Os latidos. E um uivo vindo lá de cá. A gente tem que vir. Porque... É o nosso trabalho. A gente contou com as pessoas aí. Mas as pessoas deram pra trás. E tamo daí. Tem gente falando. Teve vizinho falando. Acho que a gente escutou também. É. Provavelmente sim. É isso mesmo. Mas vamos devagar pra não... Não dar pinta. Eu já tô eufórico aqui já. Galera, a gente tá falando baixo. A gente tá falando baixo porque a gente não quer afrontar nada, né? Isso. Isso mesmo. E aí, galera... E aí, agora... Quando eu escutei, mano. Tu é doido? É quando eu saio pra botar lá no banheiro lá, quando eu urinei. Eu escutei aquele negócio. E aí, boy. Eu corri pra dentro, mano. Então, eu tava filmando com a tinta da Gupison Noturna. Aí eu disse, oxe, eu vou chamar a Jé pra gente dar uma caminhada. E aí, galera... Tipo assim... Vi nem ia vir, né? É. Aí tem nem prazer ver. Mas ela aqui em mim... Ó, essas aracinhas, ele fica assim, né? É, e que ninguém me desespera. Essas aracinhas aqui não tem nem cachorro, mãe. Temos que ceder aqui. É. Vou escutar pra galera. Galera, pra quem não sabe... Essa rua aqui... Fica atrás da nossa rua, né, Jé? Isso. A minha rua é depois dessa aqui, ó. Essa rua aqui é atrás da nossa. A nossa é na frente. Isso. Só quem pede é uma casa, né? É. E tudo indica que toda vez que esse lobisomem sai de lá, ele vem pela essa rua aqui. Eu pulo dentro do sítio. Dos outros aí, né? É, meu irmão. Hoje eu tô... Tô da repéria e com medo disso. Bora, galera. Que nem ela tá falando. Que a gente tá com medo é por uma coisa. A gente não trouxe nada. Por que a gente não trouxe nada? Por que é que na nossa comunidade tá tendo operação. E se pegar a gente com alguma arma branca... Por isso que foi... É, foi até bom. O que é que tu tem que ter acontecido? Sei lá, mas quando... Que essa tu quando fica com medo começa a ficar assim, pô. E uma... A gente trouxe a Viviane também... Mais um motivo pra lá vir também, galera. Porque se caso a gente for parado pela polícia... É isso aí, eu não tô com medo. Que é sinistro, né? Desculpa, eu sou... Escuta, eu não vi. Tá, tem gente acordado. O que eu não quero dizer, galera, que tem gente aqui na verdade, porque ouviram, né? É, galera, estão com medo, porque o único que está topando é só a gente estreia aqui. Porque a gente vive disso, galera. A gente vive disso aí. Caramba, velho. Escutou, não foi difícil, assim. Galera, a gente não vai falar muito, a gente está falando também, mas não vamos falar muito. Vamos ficar um pouco em silêncio para você discutir. Isso mesmo, isso mesmo. Rapaz, estou ficando euforio, porque o meu coração está acelerando muito, velho. É como se tivesse algum perigo lá em preste acontecer. Você quer ver, irmão? Tem que cuidar daí, ó. Tem que cuidar daí. Fazer um vídeo aqui, para postar no quadro também, para as pessoas verem que a gente está indo atrás. Eu estou escutando uma zoada bem nítida agora, porque tem galo cantando aí, fica meio ruim de escutar o livro agora, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Mas lá embaixo foi nítido depois. Demais, ela não teve condições, não. Aí, galera, três horas da manhã, eu, Alain, Viviane, aqui, atrás dessa fera, galera. O negócio é assim, eles já acabam de escutar vários zoivos aqui. Galera, essa gravocinha, que é bem provável deles estar, galera. Galera, a gente foi parado ali pela polícia. A polícia estava fazendo ronda. E eles mandaram a gente vir para casa. Eu parei a gravação, por questão de ética também. Não vou estar gravando policial, essas coisas, né? Eles fizeram abordagem aí, de rotina, conversaram com a gente normal. E mandaram a gente vir para casa. Não foi, vem se retirar. Vim também estar com febre, né? Já também já vai se retirar. Galera, eu peço para vocês aí que compartilhem muito esse vídeo. Deixem muito like. Vocês viram o que aconteceu. Foi muito tenso, velho. Eu estou com muito sono também. Eu não tenho que dormir, tá certo? Deus abençoe a todos vocês aí que assistiram até agora. Até aqui, né? Aguarde os próximos vídeos, porque vai vir muita coisa nova, né, Viviane? É, já aguarda aí, porque o negócio vai ser tenso. Esse cachorro está latindo, velho. Está estranho, não? É isso aí, família. Valeu.